Pelo lado colorado, o Inter treinou hoje à tarde aqui em Porto Alegre. Olha, e com uma vitória no próximo sábado, diante do Vila Nova, o time do Guto Ferreira pode carimbar a volta à Série A do futebol brasileiro. O fechamento da rodada da Série B não foi tão ruim assim para o Internacional. Mesmo com o América Mineiro vencendo e encostando na liderança da competição, Ceará e Oeste tropeçaram em casa. Os cearenses empataram. No Castelão, o Guarani deu trabalho para o vovô nordestino. Já os paulistas também ficaram no empate. Diante do Figueirense, o Oeste não conseguiu vencer o time catarinense. Se os concorrentes marcaram passo, o Inter também não fez a parte dele. Afinal, o 2x2 contra o Luverdense não estava no planejamento colorado. No começo do primeiro tempo, a gente entrou com a guarda baixa e acabamos levando o gol. Fomos aguerridos, empatamos. E logo no começo do segundo tempo, também levamos o gol. Isso atrapalha, mas também conta a nossa vontade, conta o nosso empenho para buscar o empate nas duas circunstâncias. Ainda na liderança da Série B, o Inter segue em preparação para o jogo do próximo sábado, quando recebe o Vila Nova no estádio Beira Rio. O zagueiro Victor Cuesta, lesionado, deve desfalcar a equipe. E com desconforto muscular na coxa esquerda, Damião também voltou a ser dúvida.